Tudo é venda. Sem dúvida. Eu tô falando informalmente aqui, mas no final acabo me vendendo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a minha preocupação de estar sentado aqui hoje e não me vender bem. Sim. Porque é venda. O teu bagulho é venda. Nós todos somos vendedores. Exatamente. O mundo é vendedor. Então uma corporação como uma gravadora demora, vai demorar. Sempre. Algo vai surgir e até virar um mecanismo pra aquilo. Isso é normal. Então, pra artistas como eu, que tem mais de 15, 20 anos de trabalho independente, essa democratização do fonograma, do jeito de vender na internet, pra mim é ótimo. Pra você foi positivo, né? É, então, super positivo. Então você tinha me perguntado no começo como que faz. Mas são adaptações que se fazem pra um mercado que hoje, por exemplo, é a internet. Tá, então, o que era rádio e TV antigamente, hoje, é o teu veículo. Sim. É o veículo dos outros caras do samba e do pagode também, do sertanejo. São esses veículos hoje que fazem papel de rádio e TV. E aí vem as plataformas de música. Sim. Né? E até comparando assim, Salado, tipo, você viveu bem os dois momentos, né? O que é hoje o digital, né? Essa questão de você estar há 15 anos independente, nessa era mais digital. E você pegou bem a parte de gravadora ali, né? Onde as gravadoras comandavam tudo e tal. Como é que foi essa mudança, assim, pra você? É drástico. Drástico, né, cara? É drástico, é o que eu tô falando aqui. Porque você tem tudo e, de repente, você não tem nada de nada. Assessoria de imprensa muda. Divulgação de música muda. Verba pra fazer tudo. Verba, tá? E aí você descobre o quê? Que você também é um produto que você pode vender. Outros produtos. Que até então vocês não tinham essa visão, né? Os outros segmentos, Rock'n'Roll, Sertanejo, os caras vendiam carro, vendiam bebida e tal. O pagode nunca foi o queridinho da mídia pra fazer isso. Sim. Então, na época, as pessoas me falavam, olha, Salgado, se você tivesse feito música nos Estados Unidos, uma música dessa, um comercial de TV que você tivesse feito, nunca mais tira o seu dinheiro, o seu bagulho é mundial. O inglês é uma língua mundial, né, cara? Sim. E você tem tantas músicas, olha, cara. Então, esse contato com outras visões de mundo me deram essa percepção de perseverar e saber que o Brasil ainda tá engatinhando em muitas coisas, né, cara? Assim, na época do catingueiro ali, auge e tal, se vocês tivessem lançado marca de óculos, imagina, era marca de roupa, marca de... Talvez tivesse se esvaído, porque se não tivesse gerência, eu vi muita marca de roupa que os caras só vendiam roupa e os caras quebrarem. Sim, sim. A partir do momento que começaram a ficar macro, né? Começaram a sair pra fora do país e tal. Mas a força de mídia que vocês tinham era muito grande, né? Tipo, assim, se tivesse gerência, mas eu digo assim, as oportunidades que tinham ali na época, né? Cara, pra vender show já era limitado, cara. Imagina pra outras coisas, né? Pô, eu tive um cara, cara, que ele foi meu empresário. E ele... E acabou meu contrato com o cara. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma grana com um cara aí, no meu nome. Aí o cara veio me procurar na época e o cara queria show, né? Tinha show político ainda, né? Não, Salgado, você tem que me dar tanto justo. Por quê? Você tá me devendo tanto. Eu não tô te vendo não, mas o fulano pegou uma grana aqui, ó. No teu nome. Pra você. Porque o contrato, ele serve como... Procuração. Procuração, né, cara? Puta... E eu tava começando a ficar só na igreja, né, cara? Uhum. Falei, putz, cara. Você não vai ter, não. O cara começou a me ligar na minha casa e me ameaçar com os capangas lá. Caramba. As mulheres... A Eleni ficava desesperada. A minha mãe ficava desesperada. Falei, pô, não, né, cara? O cara pegou uma grana no meu nome. A Jotagem mesmo. E o cara podia ter pego grana de outro jeito. Que era só dinheiro, cara. Você faz o dinheiro. Eu falo pro Beto direto. Eu falo, Beto, a gente sabe fabricar dinheiro, mano. O Beto fala, Salgado, a gente é bom em fabricar dinheiro. Por quê? Porque a gente trabalha, a gente não tem preguiça de trabalhar, mano. A gente faz o que a gente é bom, a gente vai lá e mergulha. A gente quer ser melhor no bagulho. E era muita grana, assim, que ele pegou, assim? Pra época era muita grana, cara. Porque eu tinha parado de fazer show. Eu fiquei 10 anos só na igreja, tá ligado? Sim. Fiquei 10 anos sem fazer nada. E tipo assim, me reconhecendo de novo e tal. Foi importante pra mim também. Aquele momento. E tipo assim, mano. Falei, cara, não, não faço mais show. Ele, não, assim, me deu. Falei, não, aqui, ó. Destrata aqui, ó. Já tem mais de um ano que esse contrato acabou. Ah, mas você vai ter que... Mano, foi... Foi por foda. Foi por foda, velho. Caramba. E como é que você resolveu aí? Acabou que a vida foi... Eu pus meu joelho no chão, comecei a orar a Deus, né, cara? Aí ficou tudo sério. Foi sério. Sabe aquela história que eu te mostrei fora do ar aqui? Aquela história? Aconteceu igual. É, meu? Aconteceu igual. Você que assistiu esse corte, se inscreva no canal. E me siga nas redes sociais.